Existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para auxiliar na comunicação dessa população, existe a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que é uma modalidade gestual visual com expressões faciais e corporais que possuem um alfabeto e uma estrutura linguística e gramatical própria. Há 22 anos, ela vem contribuindo para promover a inclusão e melhorar a acessibilidade da comunidade surda. O surdo é visual, então ele precisa da sua língua. Isso significa que o surdo vai conseguir participar da sociedade e se comunicar de maneira inclusiva na sociedade. Isso é valoroso. Então, parabenizo os 22 anos da lei de Libras. Para comemorar os 22 anos da lei que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, o Ministério da Educação realizou um evento em Brasília. Participaram representantes de governos, professores e demais envolvidos com a causa do movimento surdo. A Libras, ela representa a conquista da liberdade de expressão de vários grupos. E isso é absolutamente necessário dentro de uma democracia. Também presente à cerimônia, a deputada Benedita da Silva, responsável por apresentar na época o projeto de lei que deu origem à lei de Libras, destacou a importância da iniciativa. Aos poucos fomos aprimorando essa lei e ainda temos muito que aprimorar, mas eu acredito que nós temos neste governo um compromisso, como já tivemos em outros momentos, um compromisso com o que a nossa secretária Secadi colocou. Nós temos um compromisso de garantir os direitos civis, a liberdade de ir e vir e, sobretudo, a liberdade de expressão. O governo federal tem ações para atender e incluir esse público. Uma delas é a formação de professores e profissionais da educação básica, que em 2023 contou com recursos da ordem de 1 milhão e 200 mil reais. No ano passado, o MEC ainda destinou 1 milhão e 800 mil reais para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa para pessoas surdas. E em 2024, o orçamento previsto é de 5 milhões de reais. Nós precisamos fazer da nossa sociedade e dos nossos ambientes locais inclusivos, situações inclusivas, porque é bom para todo mundo. Não é uma questão só direcionada para alguns que têm ou uma deficiência ou uma condição diferente, não. É bom, é para todo mundo. Essa é a grande verdade da inclusão. Nós lutamos pela necessidade, seja na área da saúde, empregabilidade, em todas as esferas da sociedade, para que assim as barreiras sejam quebradas, as barreiras de comunicação. O surdo é valoroso e sua língua também. Então, precisamos lutar e garantir isso.